Música Música É mais uma produção do Super DJ AJ Música Alô galera aqui é o seu amigo DJ Tô aqui curtindo o CD mais top do momento É o CD Balada Vive Com meus brothers DJ Saulo Show E o DJ Fabrício Começado Alô alô DJ Solta mais uma aí meu irmão Música 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 Arte sete eventos Som e iluminação profissional para seu evento Falar com Gessé Seja VIP você também Música 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 DJ Saulo Show DJ Fabrício Começado CNB Música Viva 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 V Eu estou batendo e batendo, sim, para É, 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 é o máximo Jirão Burg, Jirão Burg Música Mano, 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 Mano Simpatine ou Mercedes Eu peguei de Sotirada Simpatine ou Fiverr, amor Eu peguei de Sotirada Simpatine ou Ficete Eu peguei de Sotirada Simpatine ou Celica, amor Eu peguei de Sotirada E o Pélim do direito E o sogar Eu peguei de Sotirada Simpatine ou Ficete E o mesmo lugar Eu peguei de Sotirada ветro, amor E o persone que você tem E o menino Escuth woke Herva Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Inscreva-se no canal e atollas 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 e atoll Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no Para dançar Para dançar Alô, alô E... 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 E se eu não gostaria, tudo isso é muito bom para mim Imaginez uma poupa, a mais bonita do país E a mais bonita também É tudo isso, é o Imen E mais que isso, é o Imen E é para mim, é o Imen E que é tudo isso, é o Imen Cé, 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 célimane Cé, cé, célimane Cé, cé, célimane Cé, cé, célimane Moi, je n'ajemplei le folie Cette folie, la fée, la vie Puisque je l'aime à la folie Et qu'elle est belle comme la vie Cé, 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 célimane On m'avait dit, tu verras qui c'est Cé, cé, célimane On aura tout à c'est Cé, cé, célimane Elle va les dépenser Cé, cé, célimane Mais quand on s'est rencontrés J'étais tout à fait poché Ça ne l'a pas empêché De se laisser inviter Et quand on s'est rencontrés Toute la nuit, on a dansé On ne pouvait plus s'arrêter Quand la vie s'est cassée Cé, 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 célimane On passe nos journées à s'en passer Cé, cé, célimane L'amour, elle n'en a jamais assez Cé, 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 célimane En se rendant tout enlacé Cé, 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 célimane Cé, cé, célimane DJ Zezinho DJ Márcio De Macarena 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 De Macarena